Louvado seja Deus, glória a Deus por mais uma vez, nós estamos aqui para poder entrarmos dentro do seu lar, na sua casa, para a gente poder estar passando alguma coisa da parte de Deus, nesse dia com Deus, nesse bom dia com Deus, nesse dia maravilhoso com Deus, que para nós todos os dias é dia de estarmos com Deus, não é verdade? Eu gostaria agora de estar lendo uma pequena palavra com você, para poder deixar no teu coração, como veio ao meu coração essa palavra, bem conhecida, que está lá em Mateus 6, 6, 6, quando o Senhor fala, quando Jesus fala aos seus discípulos, como orar, muitas vezes nós temos orado, quantas vezes nós já temos orado, quantas vezes nós temos pedido, porque o grande mal nosso é quando nós ficamos só pedindo, nós gostamos de pedir, e pedir, repetir pedindo, nós nunca agradecemos, e o Senhor tem falado comigo, que muitas vezes nós precisamos agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, e o Senhor me deu essa palavra para mim, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, na hora que eu estava orando, para eu poder trazer essa pequena palavra para vocês aqui, dentro do seu lar, o Senhor falou para mim desse jeito, está lá em Mateus 6, 6, diz assim, Mas tu, quando orares, entra no seu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, teu Pai, que te vê, que está em oculto, te, faz fazer o quê? Recompensará. Quando nós entrarmos dentro do nosso quarto, quando nós entrarmos para orar ao Senhor, quando nós formos falar com Deus, né, a gente tem que, muitas vezes, nós queremos ir num lugar e no outro, não que nós não podemos ir, não que nós não devemos ir à igreja, mas muitas vezes, Deus quer ver o meu particular, o teu particular com Deus, é isso que Deus falou comigo, muitas vezes, Deus quer ver o meu particular, muitas vezes, o Senhor quer ver o teu particular, a tua petição, o Senhor falou aqui, ó, quando entrares nos seus aposentos, no teu quarto, no teu particular, na tua vida, não é verdade? Muitas vezes, nós queremos mostrar para um, mostrar para outro, nós queremos que um veja, o outro veja, mas ninguém está me vendo, não, não importa, o mais importante, como diz assim, ó, o importante é que o nosso Pai, que estás no céu, vamos ver, não vê a minha petição, não vê a gente pedindo ao Senhor, não é verdade? Agradecendo a Ele, e aí Ele fala assim, olha, a palavra, ó, e orando, não useis de vã repetições, o que que é isso? Que nós não podemos ficar, não é que nós não devemos orar, não é que nós não devemos pedir todos os dias, mas que nós não ficamos repetindo, chorando e pedindo, nós temos que pedir e crer, como eu sempre falo, não adianta você orar, você pedir e você não crer, nós precisamos confiar, nós precisamos crer naquilo que nós pedimos, aquilo que nós falamos, porque, diz assim, orando, não useis de vã repetições, como os gentis, que pensam que por muitos falarem, serão ouvidos, irmãos, como diz a palavra, a gente não, vamos ser que não os gentis, né? Muitas vezes a gente quer falar, 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 de vã repetições, que não vale nada, fale uma palavra determinada, ó, irmãos, quando, eu sempre falo assim, vocês que estão me ouvindo, quando o Senhor falou para aquele cego, que estava lá, pedindo ao Senhor, para curar ele, o Senhor chegou nele e falou assim, o que queres que eu te faça? Pensou se ele fosse contar, se ele fosse falar? Não, o Senhor perguntou só para ele, o que quer que eu te faça? O que ele falou? Senhor, que eu veja. Bom, acabou, é isso, é uma determinação, é uma determinação, o que queres que eu te faça? O cego falou, caro, vê, então o que é que você quer que faça? Então é isso que o Senhor quer que aconteça conosco, que nós não ficamos repetindo sempre a mesma coisa, chega para Deus, na sua oração, no seu particular, chega para Deus, fale diretamente a ele, fale o que você está precisando, não fique somente pedindo, 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 pedindo e sem ter um objetivo, tenha um objetivo na sua vida, tenha alguma coisa na sua vida, tenha uma direção na sua vida, e o Senhor fala assim, porque o vosso Pai sabe o que é vos necessário, antes de vos pedires, antes da gente pedir, Deus já sabe, Deus já sabe o que nós queremos, o Espírito Santo já sabe o que você quer, está entendendo o que eu estou te falando? Tenha fé, tenha confiança, tenha determinação, fale para o Senhor, Senhor, eu quero isso, Jesus, eu preciso, Senhor, me ajuda, me ajuda a ter essa confiança, me ajuda a ter essa determinação, aí o Senhor fala assim, Portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque é só ele, ele é o nosso Pai, venha a nós o teu reino, seja feito o que? A tua vontade, tanto na terra, como no céu, muitas vezes nós queremos o que? Que Deus faça a nossa vontade, assim como nós queremos, não é como Ele quer, e o Senhor neste dia está falando para você assim, fala que seja feito o que? A minha vontade, você quer que Deus faça a tua ou a vontade dEle? Qual que é a melhor vontade? Qual será a melhor, a melhor coisa para acontecer na minha e na tua vida? É a minha vontade ou a vontade dEle? Aquele que determina, aquele que fala, aquele que te ajuda, aquele que nós temos confiança, nós estamos passando um processo tão difícil da pandemia, não é verdade? Um processo tão dificultoso, um processo tão angustioso, que está difícil de falar, seja feito a tua vontade, não dá tempo, né? Mas o Senhor está falando, descansa o teu coração, viu? Vou estar orando por você, sabe por que que nós, eu vou fazer assim rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos fazer outra live, e eu vou continuar falando com você, tá? Eu vou estar orando agora por você, tá bom? E não deixe de assistir, de compartilhar, de dar o seu like, de dar o seu, o seu, o seu, nesse, nesse dedinho ok aí, tá bom? Vamos estar orando. Pai Celestial, Jesus querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos, por esse dia tão maravilhoso, nessa hora que tu me deste esta palavra, Senhor, sobre como nós devemos orar, como nós devemos pedir, Senhor, que eu, Senhor Jesus, que nós possamos pedir, Senhor, nós possamos determinar, nós possamos confiar, Senhor, na tua palavra, podemos pedir, Senhor, entrar dentro do nosso lar, dentro do nosso quarto, e pedir e confiar, que tu vai nos dar a resposta, em nome do seu filho, Jesus Cristo, amém? Eu quero deixar pra você aí, essa pequena oração, que Deus possa te abençoar, e todas as vezes, nos finais, da nossa programação, vai estar o nome, da nossa igreja, o nome do nosso pastor, dos obreiros, telefone, telefone meu, pode me adicionar no Face, no Instagram, que eu tenho Instagram também, no YouTube, procura lá, que vocês vão ver, amém? Que Deus possa te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus! Música Música